O Zé Baieta O Zé Baieta não estimava como estimava os próprios filhos Vejam só o seu azar Nunca entrou na escola Em vez de ir estudar Andou aos pontapés na bola O seu azar tem sido tanto E ele não passa de um coitadinho Pois casou com uma mulher Que lhe gasta o dinheirinho Pois casou com uma mulher Que lhe gasta o dinheirinho Foi pátrica, voluntário Ele gostava que era um primor E foi subindo de posto E assim chegou a aviador E agora diz a boca cheia Diz porque já é pão e mel Mas não fica por aqui Pois ainda quer ser coronel Mas não fica por aqui Pois ainda quer ser coronel Baieta, baieta, baieta Agora esta vida é pão e mel Baieta, baieta, baieta Chegaste onde querias Pois és coronel Baieta, baieta, baieta Agora esta vida é pão e mel Baieta, baieta, baieta Chegaste onde querias Pois és coronel Pois é, baieta, coitado Sua mãe não conheceu A educação que tem Foi a madrasta quem a deu De pequeno coitado Andava os mandarilhos Sua madrasta não estimava Como estimava os próprios filhos Vejam só o seu azar Ele nunca entrou na escola Em vez de ir estudar Andou aos pontapés na bola O seu azar tem sido tanto Ele não passa de um coitadinho Pois casou com uma mulher Que lhe gasta o dinheirinho Pois casou com uma mulher Que lhe gasta o dinheirinho Foi para a tropa voluntário Ele gostava que era um primor E foi subindo de posto E assim chegou a aviador E agora diz à boca cheia Isto por cá já é pão e mel Mas não fica por aqui Pois ainda quer ser coronel Mas não fica por aqui Pois ainda quer ser coronel Baieta, baieta, baieta Agora esta vida é pão e mel Baieta, baieta, baieta Chegaste onde querias Já és coronel Baieta, baieta, baieta Agora esta vida já é pão e mel Baieta, baieta, baieta Chegaste onde querias Pois és coronel Baieta, baieta, baieta Agora esta vida já é pão e mel Baieta, baieta, baieta Chegaste onde querias Pois és coronel Que querias Que querias Que querias Obrigado.